A maior do Brasil e a maior do Espírito Santo, no ar e juntas. A Rede Sim, você já sabe, é o maior complexo de comunicação do Espírito Santo em número de concessões, cobrindo todo o Estado com um vasto portfólio de veículos. São TVs regionais, a TV Record News, rádios e conteúdos online e impressos. E agora, a Transamérica, que pertence ao maior grupo de rádios FM do Brasil, é mais uma emissora da Rede Sim aqui no Estado. Nós escolhemos a Transamérica porque é a maior bandeira de rádios do Brasil. Decidimos nos unir juntamente com a maior bandeira de rádios do Espírito Santo. Tem um segmento totalmente diferente do que nós vemos praticando já nas nossas emissoras. Então, fico muito feliz de estar trazendo uma bandeira com um renome gigante no Brasil e estar restabelecendo o contato junto com os capixabas. Com certeza vão vir outras novidades aí. Não paramos por aí. Tá bom? Bem-vindo ao Transamérica. A Transamérica vem, então, consolidar ainda mais a rede de rádios FM aqui no Estado do Espírito Santo. Se antes a gente tinha uma grande cobertura geográfica, agora a gente também tem uma grande cobertura de segmentos. Isso é muito bacana e está sendo muito prazeroso fazer parte desse processo. A gente já vem fazendo um trabalho muito bacana com a Sim FM, consolidando todo o Estado do Espírito Santo. E agora é motivo de muita alegria que a gente vem trazendo aí a maior rede de rádios do Brasil. A gente está falando da Transamérica. A Hit é interessante que ela vem pegando hoje o que a galera está escutando também muito. Ela vem com a programação voltada mais com o sertanejo, umas pitadinhas de funk e tudo mais que a galera gosta de curtir no seu dia a dia. A Hit alcança um segmento mais jovem e bem mais diversificado, né? Há um equilíbrio entre o público feminino e masculino e também entre as classes. É quase meio a meio, classe A B e classe C. Quero parabenizar a Rede Sim, que todos já conhecem, através das suas emissoras. E estamos muito felizes e de braços abertos, trazendo a Transamérica, que é uma marca nacional de respeito para dentro do Estado do Espírito Santo. É mais um produto que nós vamos levando para esse cross-media que nós temos na Rede Sim. Transamérica 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 Transamérica